Um, tela, dois. Essa aí tá no disco também. Foi, 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 foi. Eeeem, o craque da camisa número nove. Ainda bem que o show da camisa é número nove, hein? Ah, moleque. Iê! Cansou, toca pra mim. Dá um time e descansa. Passa a bola, Romário. Passa a bola, Romário. Nem forte quanto eu previa, nem fraco quanto eu temia. Eu me embolo e desembolo em busca da primazia. As coisas se consomem à medida que experimentamos. Porém, barriga vazia não escolhe companhia. Aqui estamos, é. E pra chegar aqui foi foda. Ainda bem que o mundo gire, a vida gira como a roda. Incomoda no sapato uma pedra que ali está. Tipo casco de cavalo é o que eu tenho no calcã. Style black, moleque. Eu carrego rap, bumbebe. E quando eu tô de pileque, eu escuto trap no deck. E uns mano pira nas mina, outros mano pira no check. E eu piro na batucada de caixa, bumbo e clete. Também piro na rima, no disco risco os squash. Piro com o Zé Ruela que quer esticar o chiclete. Fica em cima do muro que não sobe nem desce. Quando toma ciência vai tá puxando charrete. Um, dois, um, dois. Pra frente vamos lá, passa a bola, Romário. Que eu tô querendo jogar. Um, dois, um, dois. Se tá firme e não balança, cansou? Toca pra mim, dá um time e descansa. Um, dois, um, dois. Pra frente vamos lá, passa a bola, Romário. Que eu tô querendo jogar. Um, dois, um, dois. Se tá firme e não balança, cansou? Toca pra mim, dá um time e descansa. Pra frente vamos lá, passa a bola a arrumar Passa a bola a arrumar Um, dois, um, dois Quem é que segura esse moleque, hein? Um, dois, um, dois Passa a bola a arrumar Um, tela, dois Ah, moleque É isso aí mesmo, um, dois, um, dois Salve, Paulinho, tamo junto, meu truta Dando aquela força aí Queria que Geralt estivesse aqui, velho Pra ver esse momento Mas vocês vão ver aí no Tela 2 Vocês vão ver no nosso Facebook, vão ver no Instagram E vocês vão cansar de ver, mano Na moral Se não quiser receber no WhatsApp, até deleta nós Vai passar no feed de vocês toda hora O que nós vamos tocar agora, Abazinho? A missão, missão Essa gente teve a participação da Linda e minha amiga Querida Rebeca E a produção do Fernandinho Barbosa Um abraço pra todo mundo aí, ó Tô mandando abraço pra Geralt Me desculpa de que eu ia esquecer Porque também é Mó responsa aqui, velho Tamo junto, Tezinho? Então vamos que vamos Tchau, tchau